Em Romanos 8, 26. Quero, sou muito feliz por mais uma oportunidade que o Senhor me concede, quero agradecer também a liderança pela confiança. Romanos 8, 26. Let's go. A palavra de Deus diz assim, Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre os irmãos. Deus, até aqui. Vamos orar, igreja, debaixo das suas cabeças, por favor. Senhor, meu Deus, eis aqui a Tua Palavra, Pai. Também eis aqui os nossos corações. Papai querido, nessa noite fala a Tua Igreja, Pai. Que o Senhor venha nos dar a revelação da Tua Palavra, Pai. Que nessa noite, Papai querido, rios de água viva, Senhor, venham fluir através da Tua Palavra, Senhor. E satisfazer, Papai querido, a nossa alma, o nosso coração. Que essa semente, Senhor, venha cair em terreno fértil nessa noite, Pai. E venha, Papai querido, produzir muitos frutos, Pai. Senhor Deus, eu não tenho o que é necessário, Pai. Mas mediante a Tua Palavra, Senhor, eu lanço as redes nessa noite, Pai. Me ajude a ajudar a Tua Igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aqui, Paulo está trazendo uma grande revelação aos romanos. E trazendo uma grande certeza. Algo que esse mundo não nos traz. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo caído. E que, às vezes, planejamos, que, às vezes, projetamos muitas coisas. E nem sempre colhemos o resultado daquilo que antecipamos. Mas, aqui, Paulo está nos trazendo uma certeza, uma verdade. Algo que é irrevogável, algo que é irrefutável. E aqui está dizendo que o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Mas, que fraquezas são essas? E vamos, aqui, falar sobre algumas, rapidinho. A primeira que vamos falar é respeito das fraquezas físicas. Todos nós temos notado, envelhecemos muito rápido, vai passando o tempo, vai aparecendo as dores, nas costas, nos joelhos, né? As rugas vêm aparecendo. As mulheres, como são mais inteligentes, elas usam as maquiagens. Hoje em dia, também, com o avanço da ciência, né? Tem muitos meios que têm atrasado esse processo. Mas, vai chegar uma hora que não vai adiantar. Todos nós envelhecemos e temos essas fraquezas físicas. Também, temos as nossas fraquezas emocionais. Todos nós passamos por dores que nos machucam. Às vezes, noites escuras da nossa alma. Às vezes, algumas coisas que temos que passar sozinhos. Essas são as fraquezas emocionais. E também enfrentamos, muitas das vezes, fraquezas morais. Muitas das vezes, prometemos para Deus que iríamos fazer algo. E não acabamos fazendo. Paulo vai dizer que aquilo que nós queremos fazer, muitas das vezes, não fazemos. E aquilo que nós não queremos fazer, quando menos percebemos, já cometemos. E essas são as fraquezas morais. Mas, aqui, o texto também vai dizer que temos fraquezas espirituais. Paulo vai dizer que nós nem sabemos orar como convém. Muitas das vezes, pedimos coisas para Deus que achávamos que seriam bons para nós. Mas, que na verdade, não seria. Muitas das vezes, pedimos coisas para Deus que achávamos que iriam nos levar para perto dEle. Mas, nem sempre seria assim. Mas, na verdade, não iria. E a Paula está dizendo aqui que nós nem sabemos orar ou pedir como convém. Mas, Deus é tão bom. Que Ele nem sempre nos dá o que pedimos. Mas, Ele sempre nos dá o que precisamos. E aqui, vamos... Quero pedir para os irmãos, se puder, colocar rapidinho só em Mateus 7, 7. A palavra... Ou, se quiser anotar também, para ficar mais rápido. Mateus 7, 7. Por favor. Aqui, às vezes, a gente acha que a Bíblia está dizendo, pedir e lhe será dado aquilo que lhe pediu. Mas, não. Aqui está dizendo que pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Mas, esse dar-se-vos-á não é, muitas vezes, aquilo que nós pedimos. Mas, é aquilo que precisamos. E, para ilustrar isso, eu quero ir para Gênesis 40. Ali, onde fala a respeito da história de José. Os irmãos não precisam abrir para salvar tempo. Mas, ali, nós vamos falar a história a respeito de José. Quando José interpreta o sonho. José está na prisão. Foi ali colocado inocentemente. Ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E, ali, ele dá a interpretação dos sonhos. E, quando ele dá a interpretação dos sonhos, ele fala para o copeiro. Quando saís daqui, lembre-te de mim. Se Deus tivesse ouvido a José naquele momento. Para sair dali, naquele momento que ele pediu. O máximo que José teria alcançado era a cozinha do palácio. O máximo que ele teria alcançado, talvez, seria o lugar do copeiro que havia falecido. Que foi decapitado, conforme o sonho que ele interpretou. Mas, Deus, ali no 41, vai falar que passou-se mais dois anos. E, aí, então, o farol teve o sonho. E, aí, José conseguiu dar a interpretação. Mas, muitas das vezes, nesse período de dois anos. Aquele homem estava ali naquela cadeia de uma forma inocente. E, nesse período de dois anos que ele esperou ali. Que ele teve que esperar. Às vezes, nós nos perguntamos, nesses períodos. Aonde está Deus? Aonde está o Senhor nessa área da minha vida? Porque eu estou pedindo, eu estou clamando, eu estou apresentando o Senhor. E, às vezes, nos perguntamos, aonde está Deus? Se José tivesse saído naquele momento. Ele não teria cumprido o propósito que Deus preparou para a vida dele. E o propósito que Deus tinha para aquele homem, era para salvar uma geração. Era para preservar vida. Era para salvar a sua família e toda uma geração. Muitas das vezes, quando o Senhor, quando parece que está demorando nas nossas vidas. Não é porque o Senhor está insensível às nossas dores. Não é porque o Senhor está insensível àquilo que estamos passando. Mas, é porque existe um propósito maior nas nossas vidas que, às vezes, nós não entendemos. E o propósito esse é de salvar vidas, de preservar vidas, de alcançar uma geração. Muitas das vezes, nós vemos a vida de uma forma imatura. Quando uma mulher está bordando, fazendo um bordado, a criança, ela vê a parte de baixo. E ali, as linhas não fazem sentido. Porque a criança, ela vê, ela não está vendo a forma correta do bordado, que é a parte de cima. Então, muitas das vezes, nós olhamos para a nossa vida e muitas coisas não fazem sentido. Muitas das vezes, nós não vamos entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas, nós conseguimos entender Deus, que Ele é soberano, Ele é nosso amigo, Ele é bom, Ele é fiel. E Ele tem o melhor para cada um de nós. É isso que precisamos, é essa convicção que precisamos ter. Não vamos conseguir entender as coisas. Mas, nós temos a certeza, que o Senhor está trabalhando pelos Seus. E que todas as coisas cooperam para o bem dos que o amam. Não é para o bem de todo mundo. É para o bem dos que o amam. Mas, refletindo a respeito da história de José. Às vezes, nos perguntamos, Senhor, esse homem estava ali, de forma inocente, tantas coisas aconteceu. Foi vendido pelos Seus irmãos, traído pelos Seus familiares. Ali, ele resistiu às armadilhas do inimigo, não se deitando com a mulher do seu patrão e foi lançado na prisão. E às vezes pensamos, meu Deus, às vezes eu penso, meu Deus, o que causou esse homem a ter tamanha fé? O que causou ele a não regressar, a não murmurar, a não cair nessas armadilhas? E lá em Salmos 16, Salmos capítulo 16, versículo 11, o salmista vai dizer assim, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita, a delícias perpetuamente. Aqui o salmista está dizendo, tu me farás ver. Ou seja, os caminhos da vida, nós não conseguimos ver pela nossa própria inteligência, pelo nosso próprio QI, pelo nosso próprio entendimento, pela percepção natural, humana. Mas é o Senhor Deus que nos faz ver os caminhos da vida. Ou seja, isso precisa de uma revelação. Isso precisa de um discernimento. Isso precisa que o Senhor nos faça ver. E aqui, também fala a respeito de plenitude na alegria, de plenitude de alegria. A tua direita, a delícias perpetuamente. Essa palavra, delícias, no original hebraico, está falando de algo prazeroso, de algo profundamente agradável, de uma alegria insubstituível. É isso que quer dizer essas delícias que esse salmo está dizendo. Então, aquele homem, mesmo dentro de uma prisão, mesmo passando por tantas dificuldades, mesmo de uma forma inocente, sendo jogado de um lado para o outro, vendido. Mas ele encontrou a fonte de vida. A fonte de todo o prazer. Ele sabia onde estava a fonte de toda a vida. A fonte de todo o prazer. A fonte de toda a satisfação. Um lugar profundamente agradável. E nos dias de hoje, onde tem tanta distração à nossa disposição, onde tem tanta distração ao nosso redor, muitas das vezes estamos passando por tempos difíceis, e fases difíceis, e momentos difíceis, e não temos buscado essa plenitude, essa alegria, esse lugar prazeroso no lugar certo. Mas, muitas das vezes, optamos por distrações. Algo que vai simplesmente nos aliviar, algo que vai ser como um anestésio naquela situação. E não temos vivido da forma que o Senhor nos chamou a viver. Um grande preço foi pago para que nós venhamos ter acesso a esse lugar. Diz a Bíblia que o Senhor Deus lançou sobre Jesus toda a nossa iniquidade. Que Ele precisou se tornar pecado e maldição por nós. Que nele não havia beleza. E que até o sol, ao meio dia, escondeu o seu rosto dele naquele dia. E precisou a Deus desampará-lo naquela cruz. E Ele gritou, meu Deus, meu Deus, por que me desamparastes? E diz a Bíblia que agradou a Deus moê-lo naquela cruz. Naquele momento, o Senhor Deus estava golpeando o seu próprio filho com a espada da lei. E a lei exigia que ele fosse golpeado. Tudo isso para que hoje nós venhamos ter o acesso a sua presença de forma livre. Não é necessário mais levarmos o nosso sacrifício ao sacerdote. Porque Ele é o nosso sacerdote real. Nós temos uma fonte disponível todos os dias. O Senhor nos deixou. O lugar que o Senhor tem nos chamado todos os dias. Eu tenho certeza disso. O Senhor tem te chamado a esse lugar. E o Espírito tem nos dado direção e tentado nos levar a esse lugar. Mas muitas das vezes nós não estamos sensíveis e não estamos conseguindo compreender o que Ele está nos dizendo. O Senhor sabe das nossas dificuldades. Mas existe um lugar de tamanha plenitude. Onde a fonte de vida, a fonte de prazer está na sua presença. Esse lugar onde existem delícias perpetuamente. José encontrou esse lugar mesmo dentro de uma prisão. Mesmo em meio a tantas saudades da sua família. Talvez com certeza saudades dos seus pais. Até mesmo dos seus irmãos que o venderam. Em meio a tantos, tantos acontecimentos Ele encontrou esse lugar. Mas igreja, infelizmente. Todos nós sabemos que existe o risco de retrocedermos na fé. E muitas pessoas infelizmente retrocedem por não estar nesse lugar. Lá a passagem que fala em Lucas 8, 14. Que fala da parte da semente que caiu sobre espinhos. Fala assim, a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra. Mas no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui ele está falando das pessoas que até começam bem na fé. Mas ao longo do caminho, as preocupações, as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida fazem com que a semente, fazem com que sua fé acaba se esfriando. E essas pessoas acabam retrocedendo. E sim, somos salvos pela graça, mas somos justificados pela fé. Ou seja, precisamos manter a nossa fé até o final. Precisamos manter a nossa fé até o final. José sabia os seus limites. E nos dias de hoje nós precisamos também conhecer os nossos limites. Limites nas nossas conversas. Limites nos assuntos que conversamos. Porque quando entendemos que os limites fazem bem para a nossa alma, às vezes os limites trazem frutividade para a nossa alma. Não dê continuidade a conversas que não agradam ao Senhor. Não dê continuidade a conversas que às vezes vai falar do seu irmão. Mas nós precisamos conhecer os limites e colocar também limites até mesmo nas pessoas que nós amamos que estão do nosso lado. Porque quando fazemos isso, eles também crescem. Eles também veem que nós queremos realmente viver uma vida com o Senhor e eles também vão querer isso. Precisamos conhecer o limite. José conheceu os seus limites. Por isso esse homem foi tão honrado por Deus. Por isso esse homem foi levantado como um governador naquele tempo. Que história maravilhosa é essa que Deus fez através da vida desse homem. A respeito, agora falando aqui um pouco das riquezas e dos prazeres. Em Mateus 6, a palavra de Deus vai dizer que... Não acumulei sobre vós tesouros nessa terra onde a traça e a ferrugem corroem. Aonde os ladrões escavam e roubam. Mas acumulei para vós tesouros os céus onde nem a traça nem a ferrugem corroem. E aonde os ladrões não cavam e roubam. Deus não está se opondo para que nós tenhamos riquezas. Mas Deus está se opondo para que nós acumulamos. Ou seja, para que nós sejamos como uma espécie de lagoa. Que nós queremos tudo para nós. Que nós não entendemos a necessidade que há ao nosso redor. A necessidade do avanço do reino. A necessidade de investirmos em pessoas. É isso que o Senhor está se opondo. Todos nós sabemos que o avarento ele não possui as coisas. Mas são as coisas que o possuem. Esses prazeres da vida. É claro que o Senhor criou muitos prazeres. O Senhor criou os prazeres ali para... Desde a época da criação. Com Adão e Eva. Deus falou, vocês podem comer de todas essas árvores. De todos esses frutos. Menos dessa. Que vai fazer com que você se afaste. Que vai fazer com que você se afaste da verdadeira fonte de vida. Mas infelizmente nos dias de hoje. Temos substituído os prazeres menores que o Senhor criou. Pelo prazer que só encontramos nele. E aí que mora o problema. Quando aquilo, às vezes, que o Senhor nos confiou. Acaba se tornando uma espécie de concorrência. Para o Criador. Para esse lugar que Ele preparou para nós. E aí que mora o problema. Nós precisamos entender que todas essas coisas são simplesmente substanciais. Substanciais. Todas essas coisas são ferramentas que o Senhor nos deu. Mas só nele é a fonte de vida. Só Ele é a fonte de vida. Só nele encontramos esse lugar de descanso que tanto precisamos. Nada em mais nenhum lugar. É só nele que vamos encontrar aquilo que temos. Que a nossa alma tem clamado. Passe os dias difíceis da sua vida. E passem também os dias bons da sua vida nesse lugar. Esse lugar tão especial que o Senhor preparou. Para nós. Porque sim, enfrentamos grandes dificuldades. Mas o Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor não nos deixou só. Mas Ele está conosco. Até o fim. Quero pedir para o louvor. Subir, por favor. Quero também pedir para, por favor, apagar as luzes, se a igreja pudesse colocar de pé. Igreja, o Senhor não nos deixou só. Dentro da trindade existem. O Senhor deixou. O Senhor nos ama tanto que dentro da trindade existem. O Senhor deixou dois intercessores. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus está à direita do Deus Pai. Onde intercede por nós. E aqui também a palavra vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespremíveis. O gemido é uma expressão tão profunda de sentimento ou dor que não conseguimos colocar em palavras. Mas o Espírito Santo, Ele sabe todas as palavras, sendo Deus. Ele sabe todas as palavras, todos os dialetos. Mas Ele intercede por nós com gemidos inespremíveis. E o Senhor Jesus intercedendo por nós à direita do Deus Pai. E o Espírito Santo intercedendo dentro de nós. Para Deus. Através de nós, ao Deus que está sobre nós. Ele intercede por nós. E muitas das vezes temos pedido coisas que vão nos afastar desse lugar. Mas o Senhor quer nos preservar nesse lugar. Passe todos os dias da sua vida. Passe todas as estações da sua vida nesse lugar. E tudo aquilo que Deus tem te dado. Não deixe que isso se torne uma concorrência. Para a verdadeira fonte de vida que é Ele. Porque tudo se acaba. Tudo se acaba. Tudo passa. Mas a fonte de vida do Senhor, ela é eterna. Ela nunca se seca. E ela sempre está disponível. Quando nós nos prostramos e buscamos dEle. Em nome de Jesus. Quero convidar os pastores para que estão aqui na frente. Os intercessores para que estamos intercedendo. Se puder... Se puder... Se puder...